Então sejam muito bem-vindos, estamos recebendo em um dedo de prosa nosso amigo Lindolfo Albert, como ele se apresentou, ele é o representante, é o presidente do movimento Direita Pernambuco em Engaraçu e que está trazendo também esse movimento na Itapsuma. Então ele está criando aqui junto com um grupo de pessoas esse movimento e que a gente vai tentar entender um pouquinho a assessoria dele, o pessoal dele entrou em contato com a gente para que a gente abrisse esse espaço e aqui eu quero deixar bem claro que a gente é aqui aberto para dialogar com todo tipo de movimento, certo? É isso que é o importante, a democracia, ouvir todos os lados, porque a partir do momento que a gente escuta apenas um lado, a gente fica taxado de uma forma, a gente passa a ser taxado de ter um lado. Obviamente todo mundo tem um lado, tem uma opinião, isso aí é claro e nítido, mas quando você tem um trabalho, quando você tem um trabalho de entrevistamento e tal, aí você, na minha visão, você tem por obrigação conversar com todo tipo de pessoas para que as pessoas possam assim entender vários pontos de vista e assim completar o seu raciocínio. Muito bom, esse aqui é o nível que a gente conversa, é um dedo de prosa, a gente aqui não é nenhum jornalista, talvez alguém diga assim, é jornalista não, a gente é uma pessoa que gosta de trazer informação, que gosta de conversar, que gosta de dialogar e a gente abre esse espaço aí para a gente bater bons papos com todo mundo, com todos os movimentos, com todas as classes. Então fique à vontade aí, você que de repente vá assistir essa live por meio do YouTube, por meio do YouTube, por meio do Instagram, tem até um comentário aqui e a gente vai ler. Então, se você quer de movimento, se quiser bater um papo com a gente, fique à vontade. O Miguel está dizendo assim, ele deveria se afastar um pouquinho mais do celular, para que a gente pudesse visualizá-lo melhor, pronto. Rapaz, aqui o povo tem vez e tem voz, viu, lindo? Então vamos lá, vamos entrar diretamente na nossa pauta, para a gente entender um pouquinho o que é esse movimento de Reita Pernambuco, que até eu quero aprender e conhecer um pouquinho. O tema da nossa live, para que todo mundo que esteja acompanhando, é o movimento de Reita Pernambuco, com foco nos municípios de Garaçô e Itapsuma, e o nosso amigo Lindofo, reforçando, ele é o presidente desse movimento aqui nessas duas cidades. Então, Lindofo, o que é o movimento de Reita Pernambuco? E onde se originou, de onde veio esse movimento, quem idealizou, como surgiu, de fato, esse movimento, o Direita Pernambuco? Eu me equivoquei, eu pensava que eu ia falar mais aqui sobre a minha apresentação, mas eu vou falar um pouco mais sobre mim, e depois eu entro aí nessa questão da história do Direita Pernambuco. Sim, sim. Eu tenho, como eu falei antes, eu tenho 24 anos, e há pouco tempo que eu entrei para fazer essa militância política. Tudo iniciou-se quando eu fazia o pré-vestibular, um pré-vulpe, e na escola na qual eu estudava, não existia essa discussão política. Isso aí era uma coisa do lado. As aulas de História, as aulas de Geografia, eram aquelas aulas bem pacatas. Então, a gente, os alunos, bem que não entendiam isso. Mas quando eu passei para o ensino médio, para o pré-vestibular, para ver se tentavam vestibular, passando na faculdade, foi onde as coisas mudaram, onde, na qual os professores eram bem mais ideólogos, e eles falavam bastante sobre ideologia, tal, isso e aquilo outro. A partir daí, o que aconteceu foi que criou-se um movimento, na qual, dentro do próprio pré-vestibular, eu fazia o pré-vulpe, pré-vestibular da UPR, e criou-se um movimento para pagar os professores, na qual os professores, eles não estavam sendo pagos. E, assim, eu comecei a fazer parte daquele movimento, o movimento de esquerda, por sinal, mas que tem uma causa justa, que era o pagamento do salário dos professores. Os professores, eles não recebiam. E, sendo assim, comecei a participar de reuniões e manifestações. A gente foi para uma manifestação lá no centro do Recife, com um único objetivo, que era o pagamento dos professores. Era esse o nosso objetivo. E, passado o período do pré-vestibular, ficou ardendo em mim a chama, a chama de manifestação, a chama de entrar no movimento político, a chama de fazer parte dessas causas. E sempre ficava com aquela. Porém, eu não vi ainda algum movimento que eu me identificasse. Porém, eu já estava flertando com a esquerda. Eu já estava, tinha amigos da esquerda. A maioria dos meus amigos eram esquerdistas, tudinho. E aquilo, para mim, aquilo, para mim, era o máximo. Aquilo, para mim, era muito legal, muito legal. Eu ia muito para o Marco Zero, ali no Marco Zero. Para quem não sabe, o Marco Zero é o foco, é o encontro ali de todas as pessoas de ideologia de esquerda. Ela é como se fosse a meca de lá. E eu ia muito para lá e ficava debatendo com aquilo. Certo tempo, eu passei a conhecer o deputado, o deputado Jair Messias Bolsonaro, então deputado, né? E, assim, quando eu vi, de antemão, eu disse, cara, esse cara é maluco. Esse cara tem parafusos soltos na cabeça. Esse cara não é lúcido. E comecei a fazer uma militância na internet contra ele, né? Falando mal dele e tal, isso e aquilo outro. Até o ponto de os meus familiares me mostrarem, me esclarecerem realmente quem é ele, mostrarem vídeos completos, explicarem para mim. E eu ficava com uma pulga atrás da orelha, olhando para trás, olhando, rapaz, será que é? Será que não é? E sempre ficava naquela. Parei de criticá-lo e fiquei naquele pensamento. Entrei para uma empresa, fui trabalhar na Jeep, entrei para uma empresa e isso mais ou menos em 2016, por aí. E nessa empresa, eu viajei para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, eu conheci um pessoal, eu conheci um pessoal que era o pessoal do movimento conservador, mas que pedia a volta da monarquia. e achei aquilo dali também um absurdo, só pedir a volta de monarquia, pedir a volta do rei. Mas, de antemão, disseram, cara, vai estudar, velho. Vai estudar. E eu passei a estudar aqueles assuntos. Quando eu passei a estudar, eu vi que realmente o que aconteceu com o Brasil foi injustiçado, o que aconteceu foi um... a história, ela foi deturpada. E passei a se amar agora o movimento monarquista. E pouco tempo depois, o que aconteceu é que houve uma manifestação lá em Belo Horizonte, perdão, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E eu participei dessa manifestação e vi vários amigos meus que eram daquela manifestação que estavam vestidos com a camisa da monarquia. Vi vários amigos ali. Eles também estavam militando através da causa do Bolsonaro. e aquilo dali foi... foi o checkmate. Foi aí quando eu passei realmente a apoiá-lo, o presidente. E conversando com aqueles amigos, eles disseram, olha, Endo, tu tá precisando estudar Olavo de Cavalho, que é o nosso ideólogo. Olavo de Cavalho, ele é um filósofo, um cara muito inteligente. E tu vai estudar e vai gostar. Daí comprei o livro de Olavo de Cavalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. e passei a estudá-lo. Achei o livro bacana, sensacional. Não consegui ler todo porque é muito grosso. Ele é um best-seller. E, sendo assim, eu comecei a entrar para o movimento Direita Minas. Passando o tempo, estava militando lá naquele movimento Direita Minas, um movimento de estudo e também de manifestação. Mas o intuito do movimento era mais estudo. a gente passou a estudar bastante, a conversar bastante. E foi então que eles disseram, olha, a gente tem amizade com o pessoal do Direita Pernambuco. E o Direita Pernambuco, eu não conheço. Aí, disseram, aí me apresentaram o pessoal. Eu era de Pernambuco, mas estava passando tempo em Minas Gerais. E eles me apresentaram. Então, quando eu voltei de Minas Gerais e vim para Pernambuco, eu entrei logo em contato com o pessoal. e assim eles disseram, olha, a gente tem um núcleo do Direita Pernambuco em Igarassu. Só que em Igarassu o núcleo está basicamente morto. Só tem mais ou menos umas 10 pessoas. As pessoas não se entrosam, não comentam em si. Mas vê aí, cara. Qualquer coisa a gente coloca em outra cidade, tu vai se entrosando até a gente fortalecer aí o movimento Igarassu. Beleza. Quando eu entrei no Direita Pernambuco em Igarassu, eu vi aquilo ali, eu senti a necessidade de fortalecer aquele grupo. Porque quando eu estava morando em Minas Gerais, eu vi aquele, os grupos, as cidades dos grupos muito fortes, pessoas muito inteligentes. E eu disse, não, cara, na cidade de Igarassu também tem pessoas inteligentes. Na cidade de Igarassu também tem bolsonaristas, tem tudo isso. Pessoas que possam contribuir para a causa. E daí eu comecei a entrar num grupo no Facebook, eu acho que vocês devem conhecer, o Igarassu Notícia e dizer, olha, tem um grupo aqui bolsonarista, vamos entrar, vamos entrar e chamando o pessoal, chamando o pessoal. Isso daí já estava quase entrando em 2017 e chamei, chamei, chamei. Daí a gente começou a reunir o povo, estava mais ou menos com 30, 40 pessoas e daí a gente começou já a começar com o debate. A gente já começou a fazer encontros e debater sobre as causas conservadoras. A gente conversou, aprendi bastante com ele, encontrei as pessoas sensacionais, pessoas muito inteligentes, pessoas que eu considero até mais inteligentes do que eu. Tudo isso para mim foi ótimo, foi prefeito. Aí o presidente do direito da Pernambuco chegou para mim, o antigo, ele saiu, ele chegou para mim e disse, olha, estou gostando muito da tua atuação, tu está aí fazendo um trabalho muito bom, então queria que você assumisse aí o movimento. E eu disse, beleza, comecei a assumir aí a partir de 2017 o movimento Direita Pernambuco por conta que, Direita Pernambuco e Garaçu, por conta que o movimento ele era um diretório, ele não era um núcleo, ele pertencia à cidade de Paulista, às pessoas de Paulista que tomavam conta do grupo de Garaçu. E assim, como eu estava na frente, a gente começou a fortalecer, pouco tempo depois já estava perto da campanha, o grupo passou a ter mais de 200 pessoas e aí estamos aí até hoje. A gente já fez um fórum, Fórum Brasil à Direita, a gente trouxe um especialista em armas para falar sobre a falta das armas, a gente trouxe um especialista em fake news para falar sobre fake news, até porque naquela época o tema de fake news era um tema novo, principalmente das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, então fake news era um assunto muito novo, a gente trouxe um pré-candidato a governador que era o Coronel Meira, mas infelizmente a candidatura dele foi rifada, a gente trouxe grandes lideranças aí para trazer, foi muito bom, aconteceu na Câmara Municipal de Garaçu, então daí as pessoas passaram a ver e a ver que o movimento realmente tinha legitimidade, legitimidade, as pessoas passaram a procurar mais ainda o movimento, engraçado que quando a gente fazia alguma publicação no Facebook as pessoas diziam é do direito a Pernambuco, aí tinha gente que dizia ah, esse é da gente, esse é bolsonarista e tinha gente que já conhecia e dizia ah, esses são os reaças, esses são os fascistas, esses são as pessoas que, isso, muito bem aqui o amigo Robson, ele está dizendo um professor universitário, isso, a gente trouxe o professor universitário que foi o Rodrigo Jugmann, ele é professor de filosofia e ele é declaradamente eleitor do Bolsonaro e declaradamente de direita e ele é um cara que sofre muito, muito mesmo na Universidade Federal de Pernambuco já chegaram a ponto de entrarem na sala dele, quebrarem a sala dele por completo por conta disso, simplesmente porque ele declarou apoio ao presidente pra gente ver o nível aí de, eu ia dizer de imaturidade, mas não é, de imbecilidade das pessoas, porque a partir do momento em que eu chego e que ataco de forma agressiva, eu estou te mostrando para o mundo, então, imbecis, na verdade, essas pessoas, então, foi mais ou menos isso que aconteceu, agora, eu falo bastante, né Cacá? Agora, a gente tem muita falta, falando um pouco sobre a história do direito a Pernambuco, o direito a Pernambuco, ele surgiu em 2015, mais ou menos com, perto das eleições, perto das eleições de, não, depois das eleições que teve, né, e o que aconteceu foi que um grupo de pessoas que estavam insatisfeitos com a política, que estavam insatisfeitos com tudo que estava acontecendo, se reuniu, se reuniu e começou a debater pautas conservadoras, tudo isso era novo, tudo isso era novo, começou-se as manifestações daí, de Dilma, do Fora Dilma, e era uma, como você, todo mundo sabe, era uma manifestação de esquerda, era aquela manifestação que era dos 30 centavos, não era? Do MBL, começou com o MBL? Não, começou com a pauta de esquerda, começou porque aumentaram o preço da passagem, isso, e depois as pessoas passaram a ir protestar sem motivo, as pessoas estavam indo protestar porque queriam protestar, e daí surgiu-se vários grupos, vários núcleos de pessoas que estavam se reunindo, pessoas que se conheceram através das redes sociais, através de grupos de Facebook, através de grupos de WhatsApp, pessoas que se conheceram através das manifestações, através das manifestações, nosso amigo Robson está corrigindo aí, 20 centavos, 20 centavos, e daí, isso, e daí um grupo de pessoas se reuniram e disseram, olha, vê só, essas manifestações elas estão mudando, estão acontecendo, as pessoas estão pautando para um novo rumo, que é um rumo para a direita, só que essas pessoas elas não têm ainda um líder a quem seguir, e foi daí quando apareceu o MBL, e o MBL tem várias e várias críticas ao MBL, eu acho que o MBL é um movimento oportunista, mas assim, a gente não pode negar que ele deu um dos pontapés iniciais para tudo isso que aconteceu hoje. Então, o que aconteceu? A partir daí, começou-se os movimentos fora Dilma, os movimentos liberais, e a gente começou a falar sobre conservadorismo. As pessoas começaram a se reunir ali em Boa Viagem para conversar sobre conservadorismo, para conversar sobre direita, para conversar sobre liberalismo, anarcoliberalismo, enfim, era um grupo extenso de pessoas de direita, era um grupo extenso mesmo de pessoas de direita. E esse grupo que tinha se formado de pessoas conservadoras, elas começaram a dizer como é que a gente pode passar as nossas ideias para o nosso Estado, porque se você parar para olhar, o nosso Estado é como se fosse um berço da esquerda. Aqui nasceu-se grandes nomes, aqui deu início a luta armada, a luta armada do regime militar. Se deu início aqui, onde matou o canhão do Arruda, matou não, ele perdeu a perna, mas assim ele ficou impossibilitado de jogar. Ele ganhava o seu sustento do futebol, ele era um grande jogador e ele estava lá no aeroporto Guararapes, infelizmente, numa hora errada, e assim soltaram uma bomba e ele perdeu a sua perna. E a gente vê, se a gente for olhar a história de Pernambuco, a história de Pernambuco são histórias de pessoas que gostam de revolucionar, de revolucionários e tal. E a gente passou a pensar, a gente não, eles, né, pararam e pensaram, como a gente vai fazer para mudar a história daqui? Porque a gente precisa de um movimento para ontem, a gente precisa fazer algo para ontem, isso é logo, isso é rápido. E assim, o que aconteceu foi que as pessoas criaram um grupo direita Pernambuco, porque era um movimento verdadeiramente de direita e conversaram entre si, mas era apenas um movimento de estudo. Estudo, vamos estudar, vamos estudar Churchill, vamos estudar Russell Cutts, vamos estudar, estudava bastante filosofia, bastante, bastante mesmo filosofia. E o que aconteceu foi que a gente elegeu um líder, que era o Leandro Quirino, ele passou a liderar um movimento e esse movimento começou a crescer, crescer, crescer e na época da campanha da campanha do Jair Messias Bolsonaro a gente cresceu de forma estrandosa. Mas por que a gente cresceu de forma estrandosa? Porque quando ninguém acreditava mais ou menos em 2015, na metade de 2015, a gente passou o direito a Pernambuco, olha só, isso aqui as pessoas que estão escutando são pessoas privilegiadas. O direito a Pernambuco passou a colocar o nome do Jair Messias Bolsonaro em pauta para presidente. Porque a gente via a atuação dele na Câmara dos Deputados, a gente via que ele estava lutando contra a ideologia de gênero, a gente via que ele sozinho falava a favor das armas, enquanto todo o Congresso não tocava mais nesse assunto. Então a gente passou agora a falar do nome de Jair Messias Bolsonaro, e daí outros estados tendo o mesmo espírito patriota vendo o direito a Pernambuco, lembrando que o movimento conservador nasceu aqui em Pernambuco, onde há um berço de esquerdista, outros estados vendo tudo isso começaram a copiar. E assim nasceu o movimento que existe até hoje e outros movimentos que infelizmente acabaram, como o movimento que existe até hoje que é o direito a São Paulo, que hoje é um movimento conservador, e eles trocaram o nome e passaram a ser movimento conservador, o em direita Ceará, que o direita Ceará ele se acabou, mas criou-se um novo grupo em direita Ceará, o Liberta Brasil no Rio Grande do Norte, direita paraibana, e assim vários e vários movimentos de direita passaram a existir no Brasil. E assim a gente e assim a gente conversando começou a fazer amizade com essas pessoas do Brasil todo através da internet e vimos aí essas pessoas do Brasil todo militando pela mesma causa a gente começou a fazer a interação entre eles. O então deputado Jair Messias Bolsonaro ele passou a ter bastante contato e ele passava olha só ele passava horas e horas conversando com a gente debatendo filosofia sim, falando sobre Karl Marx falando sobre liberalismo falando sobre Ronald Reagan enfim, falando sobre todos esses temas filosóficos que a gente fala hoje assim a gente conseguiu criar assim um espírito levantar né porque o espírito conservador ele já existe nas pessoas mas a gente conseguiu despertar o espírito conservador nas pessoas sendo assim mas quando começou por aí no ano de 2018 os grupos de direita eles já estavam muito fortes o nome de Jair Messias Bolsonaro estava muito forte só que na internet na internet as pessoas falavam o nome do Jair Messias Bolsonaro entretanto por fora ninguém falava mais o nome de Jair Messias Bolsonaro a mídia não falava o nome do Jair Messias Bolsonaro fora o mainstream que a gente fala não falava o nome do Jair Messias Bolsonaro fora nos países por aí não falava ninguém mais falava do nome de Jair Messias Bolsonaro houve uma campanha de boicote ao nome do Jair Messias Bolsonaro era tão tal que quando tinha as pesquisas as primeiras pesquisas a gente nem aparecia a gente nem aparecia eles tentavam rifar o nosso nome de toda forma eu lembro também isso a gente consegue lembrar muito bem da greve dos caminhoneiros quando as greves dos caminhoneiros eles falavam muito em intervenção militar e a mídia também ela não tocava no assunto de intervenção militar não concordo com intervenção militar eu acho que intervenção militar é um absurdo mas assim a gente vê quando a mídia ela quer ela quer esconder algo ela esconde o problema é que a internet ela forçou tanto que não teve mais como esconder o nome do Jair Messias Bolsonaro não teve mais como deixar o homem fraco o homem cresceu de todas as formas e tudo isso se deu a grupos como esses grupos que eu citei aqui e o Direita Pernambuco que foi o grupo que deu pontapé inicial daí o que aconteceu no final de 2017 a gente teve uma ideia a gente entrou a gente viu que o Jair Messias Bolsonaro ele chegou no Ceará houve uma recepção bacana lá e a gente disse cara a gente precisa a gente precisa fazer uma recepção pra o Jair Messias Bolsonaro e daí a gente convocou várias pessoas de grupo de WhatsApp muita, muita gente mesmo grupos de Facebook eu ouvi todo mundo vai encontrar o Jair Messias Bolsonaro todo mundo vai encontrar ele no aeroporto do Guararapes e foi incrível foi muita gente foi tão tal que o Diário de Pernambuco chegou a dizer que o Jair Messias Bolsonaro ele recebeu um dia de ídolo porque ele veio para Pernambuco e pela primeira vez na vida dele ele foi recepcionado muito, muito, muito mesmo muita gente veio buscar ele e o que aconteceu foi que saiu em todas as mídias e assim todo mundo mais uma vez todo mundo passou a se espelhar em Pernambuco e todos os aeroportos que o Jair Messias Bolsonaro ia todo mundo passou a fazer essa recepção todo mundo passou isso aí foi algo fenomenal outra coisa também que aconteceu aqui em Pernambuco através do direito da Pernambuco foi a inauguração de outdoor a gente fez inauguração de outdoor as pessoas estavam tirando dinheiro do próprio bolso para fazer outdoor do Bolsonaro e assim a gente fazia carreatas para inaugurar o outdoor do Bolsonaro isso aí foi perfeito foi perfeito isso aí fortaleceu muito, muito, muito mesmo o nome do do Jair Messias Bolsonaro aí daí só teve a crescer muito bom muito bom história bem bacana a gente vê a hora em Jair em Pernambuco trazendo essas revoluções trazendo essas revoluções o Adolfo Baracho ele fez um comentário o seguinte a vitória de Donald Trump também foi inspirador para o conservadorismo crescer no Brasil de fato a gente sabe muito bem disso o Raio Norte ali nasci que não é à toa que ganhamos o nome de Leão do Norte como você estava falando lá um pouco mais atrás e a gente tem alguns outros comentários mas deixa eu focar aqui na nossa pauta para a gente entender um pouco mais do movimento está começando a engrenar a gente tem menos de meia hora então eu falo de preciso que você seja mais mais direto para a gente aproveitar ao máximo o que a gente tem preparado aqui então você falou já você já falou um pouco da origem desse movimento como o movimento cresceu como ele criou o corpo como ele impactou até na campanha do atual presidente o presidente Jair Bolsonaro como fortaleceu e de fato os vídeos no período que ele veio aqui circulou em todas as redes sociais bombou de fato cada visita que ele ia nos aeroportos tinha uma grande multidão para receber e tem um tal que as pessoas fizeram campanhas gratuitas muita gente fazia campanhas gratuitas como você falou pagava outdoor e tudo mais para a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro então só trazendo um pouquinho para a nossa pauta que é o movimento em si qual é a área e como esse movimento atua no estado de Pernambuco apesar que você deu uma aula aqui para a gente mas só para a gente consolidar alguns raciocínios qual é a área e como esse movimento atua no estado de Pernambuco e preferivelmente no município de Tapa suma em Garaçu eu prometo ser mais breve agora mas assim a área que o movimento a área que o movimento direita Pernambuco atua é mais na área de militância e formar militantes porque a gente não pode chegar assim pegar um monte de gente jogar na rua e as pessoas defender qualquer coisa defender o que não sabe então nosso objetivo é formar pessoas para que elas possam pensar libertem seu sentimento conservador e assim elas possam buscar aquilo que elas realmente querem aquilo que elas realmente precisam porque a gente costuma dizer que o conservadorismo o conservador ele já está dentro de nós só falta a gente colocar ele para fora e o progressismo que é o inverso do conservador ele não está entre nós é algo na qual se adquire com o tempo na qual você vai pegando por aí mas não o conservadorismo ele já está dentro da gente só basta a gente procurá-lo e sabê-lo conhecer aí o nosso objetivo aqui em no estado todo é formar essas pessoas fazer com que essas pessoas entendam mais sobre a direita sobre o conservadorismo e assim o próprio direito da Pernambuco aqui escreveu conscientização deu uma travada foi pronto o próprio direito da Pernambuco falou aqui a conscientização da população é fundamental para uma nova forma de ver a política isso perfeito para que a gente possa ter pessoas que vejam e possam militar e possam militar corretamente porque esse é o nosso objetivo a gente quer militar por causas melhores por causas conservadores por tudo aquilo que nos define somos nós conservadores e o nosso objetivo é em Igarassu e Itapsuma Itapsuma principalmente porque Itapsuma a gente começou um movimento agora tem mais ou menos dois a três meses formar novas pessoas trazer novas pessoas para cá porque a gente sabe que tem então a gente quer reunir essas pessoas essas pessoas principalmente que querem aprender mais sobre o conservadorismo e instruí-las instruí-las e existem colocar e colocar principalmente colocar elas em todas as áreas colocar essas pessoas conservadoras desde uma associação de moradores desde numa representação desde numa prefeitura numa câmara de vereadores enfim a gente quer ocupar todos os espaços para que a população possa despertar o espírito conservador esse é o nosso objetivo pronto então aproveitando essa sua fala do espírito conservador o que é ser conservador na visão do direito a Pernambuco é isso aí é uma pergunta muito boa muito importante ser conservador é defender ser conservador primeiramente não é conservar tudo não é conservar tudo que está aí que as pessoas pensam certa vez eu conversando com uma pessoa e diz então o conservador ele conserva tudo aquilo que o PT fez não não o conservador ele conserva toda a ordem e toda a moral e todos os valores e princípios cristões e princípios que nós mesmos adotamos então coisas como a pátria a família o respeito aos pais o respeito às instituições tudo isso nós conservamos e nós pregamos nós lutamos para que elas continuem sendo respeitadas para que elas continuem sendo preservadas então é esse o objetivo muito bem a gente tem alguns comentários o Robson Lira trazendo o movimento DPE que é o direito a Pernambuco debate ideias conservadoras e estimula a conscientização de cidadãos além de alertar sobre os riscos das ideias de esquerda o Adolfo está falando que o direito a Pernambuco tem uma imensurável importância no Estado como grande esclarecedor político o próprio direito a Pernambuco está respondendo aqui que o conservadorismo na visão dele não é uma ideologia mas um apanhado de princípios e valores então a gente já aproveitando deixa eu fazer uma outra perguntinha para a gente entender um pouco mais desse movimento qual a importância desse movimento para a sociedade civil isso aí é uma pergunta muito boa o direito a Pernambuco tem uma importância muito grande devido aos momentos atuais na qual a gente está vivendo na qual é a inversão de valores as pessoas elas estão infelizmente perdendo os seus valores elas estão tudo isso através de influência as pessoas estão sendo influenciadas e o que acontece é que se não houver não houver um movimento se não houver pessoas que preguem um conservadorismo que preguem a fortificação da igreja a fortificação a fortificação da família tudo isso vai por água abaixo então é muito importante ter um movimento conservador é muito importante ter um movimento de direita que ele traz a firmeza ele mantém firme todas as instituições que existem desde a antiguidade existe desde a antiguidade que tem um único objetivo manter o cidadão de bem porque a partir do momento em que ideias progressistas ideias até reacionárias começam a aparecer começam a a fortalecer na sociedade a sociedade ela passa assim a viver de uma forma como é que eu digo ela passa a viver de uma forma como o gado deles ela passa a viver de uma forma como se tornasse escravo dessas pessoas dessa forma de pensamento então o nosso movimento é como se fosse um movimento libertador entendi entendi então deixa eu só falar com o pessoal aqui durante a transmissão teve um um travamento tá tranquilo pra vocês aí tá tranquilo o Indolfo aí que pra mim deu uma travada então cortou um pouquinho mas aí tudo bem deixa eu aqui tá tranquilo tem uma pergunta polêmica que eu acho que vou deixar pra depois pra aumentar a audiência mas deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui a nível municipal você falou claro do BPE como uma forma grandiosa que o movimento tá crescendo muito né cada vez mais estão entrando aí mais mais é pessoas que estão aderindo à ideologia que estão aí entrando no movimento mas a nível local a nível municipal vamos falar agora um pouquinho mais dessa parte micro né a nível municipal que o direito a Pernambuco vem fazendo nos municípios e a exemplo a gente tem aí Itapsumo e Igarassu que é o nosso foco hoje né é depois tem uma pergunta do Rinaldo depois tem uma pergunta do Rinaldo aí achei interessante tá ok tá ok a nível municipal o direito a Pernambuco em Igarassu a gente tá com o objetivo aí de criar criação de criação de fóruns a gente tá querendo fazer aí criação de fóruns e principalmente a gente tá lançando lançando duas candidaturas aí muito importantes de pessoas conservadoras de pessoas que a gente tá instruindo e uma coisa que é muito importante que a gente tá fazendo aqui em Igarassu é que a gente tá encontrando se encontrando com as pessoas para fortalecer o debate e uma coisa que a gente tá fazendo é conversando cara a cara olho no olho mesmo pra saber tirar as dúvidas das pessoas e assim fortalecer o debate a gente vê muitas das vezes tem pessoas que estão andando conosco e termina se perdendo por coisas beijas e a gente tá aqui esclarecendo ela na questão de Itapsuma a gente tá tendo até um cuidado maior com Itapsuma porque Itapsuma está iniciando agora então as pessoas os próprios membros do direito de Itapsuma estão céticos eles estão estão com o pé atrás porque é algo novo é algo que não tinha então a gente tá trabalhando de uma forma diferente com Itapsuma porque a gente ainda tá trazendo essas pessoas para o nosso lado para o lado de como é que eu digo para o lado da amizade para que as pessoas se juntem mais com a gente e assim a gente a gente fortalecer então mais à frente a gente vai ter mais trabalho em Itapsuma porque a gente tem bastante projeto para Itapsuma por conta que cada cidade é um caso cada cidade é uma forma de trabalhar diferente o que eu coloco em Garaçu eu não posso colocar em Itapsuma porque são realidades diferentes então a gente tá com grandes projetos aí para Itapsuma que a gente vê que Itapsuma tem um grande potencial para crescer muito bem muito bem o Rinaldo ele fez uma pergunta mas tem alguns comentários que eu quero ler também tá enquanto eu vou dizer a pergunta do Rinaldo e você repensando enquanto eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal deixou o Rinaldo ele fez uma pergunta que eu também sempre tive essa dúvida qual a diferença entre a direita comum talvez seja a que vocês pregam e a extrema direita você vai pensando enquanto eu vou ler os comentários aqui o direito a Pernambuco tá dizendo o seguinte antigamente existia o monopólio da opinião de ser direita a opinião ser de direita ou ser conservador era quase um palavrão então o DPF surge para quebrar essa hegemonia a Carla Tamires tá dizendo o seguinte conservador busca fundamentar princípios básicos respeitando valores valores esses que estão sendo depreciados acho que deve ser deve ser isso por ideias desconstrutoras da esquerda então Lindolfo enquanto a gente tem aqui outras participações existe essa diferença da direita comum para a extrema direita e rápida falar sim existe uma existe uma diferença da direita comum para para a deixa eu só um segundo aqui da direita comum para a extrema direita só um segundo aqui eu vou abrir eu vou abrir aqui que chegou gente aqui rapidinho pronto gente enquanto ele está organizando vocês podem deixar fazer perguntas a gente tem aí cerca de 19 minutos para a gente concluir essa live eu vou te entender um pouco sobre esse movimento voltei aqui é deixa eu ver onde é que eu estava falando sobre a extrema direita e a e a própria direita bem a extrema existe várias linhas e a gente pode pautar como extrema direita mas eu gosto de falar de uma que é os anarcocapitalistas os anarcocapitalistas são pessoas que eles pegam o fim do estado eles digam olha acabou o estado acabou o governo e o que vai acontecer agora é que cada um vai viver como quiser como se achar melhor e quem vai quem vai tratar tudo vai ser o mercado então é eu quero eu quero é ter segurança na minha casa o que que eu faço não não vai ter uma polícia eu vou ter que pagar uma segurança privada então eu quero é eu me cortei eu preciso ir ao médico eu vou ter que pagar pra isso então é mais ou menos isso o que acontece nessa extrema direita nesse anarcocapitalismo no já a gente a gente prega o estado o estado o estado necessário o estado na qual ele possa vir a intervir quando for necessário mas o estado também na qual ele não se meta tanto na vida do cidadão de bem então é esse o nosso objetivo é daí a gente já bosta um alelo entre a extrema direita e a direita e a direita moderada muito bem politicamente falando agora vamos falar um pouco mais diretivo na política que é o período que a gente está vivenciando as eleições municipais o movimento direita Pernambuco ele tem esse interesse de lançar alguns candidatos nessa eleição já tem sabe essa ideia de lançar esse projeto de lançar candidatos assim como vocês mesmo falaram agora que contribuiu muito positivamente para a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro então o direito a Pernambuco como movimento livre espontâneo tem esse projeto de lançar candidatos sim sim a gente tem a gente já está lançando candidatos em várias cidades a gente está lançando em Igarassu como eu já tinha falado antes a gente está lançando uma candidatura a prefeito o amigo Hernandes Bobes ele tem candidato a prefeito pelo direito a Pernambuco e o Robson Lira na qual está comentando aí também vem candidato a vereador em Igarassu então outras cidades também como paulista a gente está apoiando Felipe do Veneza e está apoiando Aderbal Poroca e está apoiando alguns nomes nas cidades por aí entretanto não é todas as cidades porque a gente fica cético fica em relação a lançar uma candidatura nas cidades a gente precisa ver se realmente essa pessoa tem um compromisso com a direita entendi 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 então assim eu tenho uma perguntinha que vou deixar para o final mas quais os próximos passos o que é que o movimento direito a Pernambuco está preparando você falou um pouquinho aí dessa questão de trabalhar fóruns de encontros de lançar candidatos nos municípios nos estados então quais são os próximos passos os projetos vindouros aí a gente conhecer um pouquinho os próximos passos os próximos passos a gente está com bastante bastante projeto e a gente está com um projeto projeto muito bom muito importante de criar um instituto histórico do próprio direito a Pernambuco na qual a gente vai tratar sobre a história de Pernambuco na qual muita gente não conhece por conta que a escola não passa faltadamente e muitas das vezes o dia a dia a correria as pessoas terminam não muitas das vezes se importando por isso então a gente vai trazer a história de Pernambuco para a mostra para a população outra coisa também que a gente vai mostrar tirar a carapuça de vários heróis que a gente tem aqui que não faz sentido pessoas como Zumbi do Palmares pessoas como Lampião e aí e a gente vai mostrar através para as pessoas que essas pessoas na verdade elas não trazem nada de bom não trazem nada de bom pelo contrário elas trazem ruim a história prova que eles são ruins então a gente tem esse objetivo de mais na frente colocar isso em pauta outra coisa também que a gente está querendo colocar a gente vai firmar o nosso estatuto se Deus quiser a gente está caminhando muito para a gente firmar o nosso estatuto e a gente com o estatuto legalizado a gente como uma organização oficializada a gente vai criar as carteirinhas e assim as pessoas vão ter acesso a cinema vai ter acesso a a cultura pela metade do preço porque a lei eles permite isso e então é uma série de coisas uma série de coisas tudo isso para o benefício das pessoas porque se a gente for olhar outros movimentos por aí movimentos de esquerda como o Levanto Popular e entre outros eles são bem organizados mas eles são organizados devido a anos que existem então a gente está no processo ainda a gente está engateando a gente está com cinco anos de movimento e mesmo assim a gente não tem ninguém por trás da gente não tem nenhum partido não tem ninguém financiando é tudo pessoas como eu como as pessoas que estão aqui na live então para a gente é tudo um pouco difícil mas mesmo assim a gente está caminhando para fortalecer fortalecer esse é o nosso objetivo positivo então o camarada gostou do que ouviu entender um pouquinho mais da história desse movimento assim como outros movimentos que surgiram o MBL Levanto Pernambuco tantos outros que surgiram desse movimento popular de repente camarada rapidinho de repente o pessoal olhou para vocês gostou da história se identificou com o conservadorismo que vocês pregam ele quer se ingressar e aí? é isso é uma ótima pergunta para ele se ingressar ele pode entrar em contato comigo só que eu acho muitas das vezes é difícil o meu acesso possa ser difícil então você pode entrar em contato com o próprio Direito a Pernambuco a gente tem uma página na internet a gente tem página no Instagram e no Facebook tem o Direito a Pernambuco pode entrar em contato com a gente que a gente conversa e a gente está aqui para abraçar o nosso movimento ele se intitula como um movimento de direita se você se considera de direita se você quer aprender mais sobre a direita quer entender um pouco mais então a gente está aqui de portas abertas para a gente conversar a gente aprender com você você aprender com a gente e é esse o nosso objetivo pode pesquisar aí nas redes sociais Direito a Pernambuco muito bom muito bom então assim gente eu deixei a última polêmica a última pergunta agora para a gente conversar a gente tem impertelivelmente 10 minutos mas deixa eu só dar um aviso aí você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube essa live ela vai ser preparada para o YouTube certo? vai estar lá então vai lá se inscreve Carlos Alves Oficial tem muita coisa boa tem muito conteúdo de qualidade e esse material vai estar a partir de amanhã disponível lá também no canal do YouTube para você poder rever como vai estar aqui também no nosso IGTV então para a gente finalizar Vindolfo a gente tem aí 10 minutinhos para a gente encerrar e fazer as considerações o movimento Direito a Pernambuco é um movimento pró-Bolsonaro olha só pró-Bolsonaro ou aos princípios que ele pregou em sua campanha e o que é que o movimento ele não defende isso é o nosso movimento não é o movimento é é uma batata gente aí atualmente a gente está defendendo o governo Bolsonaro só que a gente sempre costuma dizer que não foi o Bolsonaro que escolheu a direita mas sim a direita que escolheu o Bolsonaro a gente viu no presidente Jair Messias Bolsonaro uma pessoa que poderia sim mudar a história do nosso país mudar o cenário político e coisa que está acontecendo porque é como um amigo meu Matheus Henrique na qual o presidente do direito é Pernambuco ele sempre fala a gente aprende com a história a gente vê os erros do passado para corrigir hoje não errar novamente né então a gente viu vários erros a gente viu que pessoas conservadoras pessoas que batem de frente contra o sistema que querem quebrar o sistema que querem quebrar o sistema esses sim conseguem fazer um bom governo e assim eu posso citar nomes aí mas eu não posso ter um tempinho curto dez minutos é e sobre é sobre o Bolsonaro a gente está com ele agora a gente elegeu ele a gente que escolheu ele não foi ele que nos escolheu a gente costuma dizer que nós não somos um movimento é Bolsonaro Bolsonaro Pernambuco a gente é um movimento direita Pernambuco a partir do momento que Bolsonaro deu uma fraquejada por aí começar a esquerdar pronto um exemplo Bolsonaro colocou um super esquerdista para ser o reitor da Universidade Federal e daí a gente lançou uma nota de repúdio contra esse reitor e contra essa atitude do presidente outra vez o presidente colocou o presidente o nomeou o presidente da Sudene outro cara que gritou Lula livre ele colocou como presidente da Sudene isso não faz o menor sentido porque o objetivo dessas pessoas é simplesmente acabar com o governo essas pessoas são contra o governo então não acreditar porque agora eu sempre fui contra o governo mas agora como eu entrei no governo essa pessoa vai mudar da água por vinho então não e assim a gente fez críticas ao presidente colocou aqui uma nota que deu nota de repúdio outra vez também até o nosso amigo Robson ele gosta de falar o Bolsonaro ele nomeou o Augusto Aras o Augusto Aras é um petista descarado para a PGR e a gente também falou reclamou agora mesmo esse novo ministro aí esse novo ministro da segurança pública e da justiça a gente também está criticando ele porque ele está errando e foi uma nomeação do presidente então a gente tem sim críticas duras ao presidente tem sim nós não somos um movimento com o pessoal desgado do Bolsonaro e se for falar aqui a gente tem uma série de lista de coisas que o movimento ele não defende que fica até de lista aí para as pessoas o Lindolfo então deixa eu só usar um termo que a mídia usa muito principalmente para aqueles que defendem de certa forma o presidente Bolsonaro você está falando aqui que é que vocês escolheram o presidente não foi ele que escolheu você então a gente a gente pode entender que você o movimento em si não é bolsonarista mas ele é conservadorista a gente é o movimento conservador só que o que é o movimento bolsonarista aí tem uma pregadinha aí o bolsonarismo na verdade na forma de ser ele é intitulado como um novo conservador porque como eu disse as pessoas elas se acharam conservadoras mas elas não não estavam elas praticavam conservadorismo mas elas não entendiam ainda o que era o conservadorismo tal 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 então o bolsonarismo é um movimento que surge agora com a chegada do bolsonar mas é um movimento conservador por que porque ele justamente ele traz as ideias ele traz as ideias que o presidente defende que é a defesa da família a defesa das instituições é a bandeira são os símbolos públicos eles colocam isso em risca é tão tal que quando você vai olhar o bolsonarismo ele sempre fortalece bastante o exército ele sempre fortalece bastante a família é tão tal que o pessoal diz que é o é a propriedade privada é a propriedade privada que as pessoas mais defendem é a família e as armas que o pessoal diz então o bolsonarismo ele se caracteriza justamente por isso por defender as principais eu não vou dizer as principais que eu vou estar errando mas uma das grandes pautas do conservadorismo então o bolsonarismo é uma forma pejorativa que a mídia encontrou de nos chamar mas a gente possa até dizer que a gente é um movimento bolsonarista só que a gente não é um movimento totalmente Bolsonaro não é um movimento dado do Bolsonaro porque quem nos chamou de bolsonarista foi a mídia a mídia que nos chamou bolsonarista devido a essa forma da gente ser devido a essa forma conservadora de ser e aqui eu falando aqui sobre coisas que a gente não defende eu sempre gosto de dizer que organizações que defendem o aborto a gente é totalmente contra o aborto liberação de drogas a gente é totalmente contra liberação de drogas a gente é contra todas as ONGs que tem cunho de esquerda a gente é totalmente contra a esquerda a gente quer o fim da esquerda e organizações LGBT a gente não é contra os homossexuais a gente é contra o ativismo homossexual até porque quando uma pessoa é sempre bom eu gosto de falar sobre isso quando uma pessoa ela é gay essa pessoa ela é homossexual ela se descobre homossexual ou como eles dizem eles nascem homossexual isso aí é outro debate que a gente poderia falar então essa pessoa nasce homossexual ou se descobre homossexual e assim ela vive consegue viver sua vida tranquilamente mas não é preciso colocar isso de goela abaixo para as pessoas e organizações islâmicas até porque a gente considera o islamismo como uma religião não o islamismo a religião mas as organizações como uma forma de globalização na qual eles estão entrando por aí nos países e destruindo a forma conservadora de ser a gente a gente é contra as organizações entre armas anarcocapitalista anarquistas movimentos raciais de qualquer espécie movimentos que gostam de fazer segregação e e qualquer movimento qualquer coisa que venha fazer vilipídio sagrado que venha fazer que venham ser contra as faltas morais é mais ou menos isso entendeu o Robinson Lille ele deixou aqui para todo mundo que está acompanhando a gente o que o DPE não defende então ele deixou aqui também acrescentando e contribuindo com o que o Nidolfo está falando a Carla Tamir já deixou um comentário aqui que ao contrário da esquerda nós não temos políticos de estimação somos conservadores não alienados e o Rinaldo ele fez assim ele fez uma pergunta mas a gente não vai ter tempo mas de repente eu quero deixar aberto aqui para o presidente do DPE aqui em Pernambuco a nível Pernambuco quiser bater um papo com a gente a gente está aqui à disposição é só entrar no direct que a gente conversa e tira dúvida aí como o de Rinaldo ele deixou aqui uma pergunta interessante mas a gente tem agora menos de um minuto que infelizmente não dá para a gente falar mais mas assim Lillou eu quero deixar esse espaço para você trazer os teus agradecimentos a gente tem menos de um minuto praticamente então faz aí suas considerações e traz seus agradecimentos eu queria só responder aqui rapidinho em menos de um minuto quer dizer que o Rinaldo ele está equivocado eu comecei o movimento de direito a Pernambuco aqui em Garassou mas porque só tinha eu mas nos estados todinhos são pessoas idosas pessoas muitas das vezes saudosas do regime militar é tão tal que o vice-presidente do direito a Pernambuco é uma pessoa que tem mais de 60 anos mas voltando aqui ao assunto às minhas considerações finais eu quero agradecer Cacá por tudo aqui pela live quero pedir desculpa por não ter dado muitas das vezes uma assistência porque era para ter conversado mais com você só que eu estou numa correria aqui danada mas mesmo assim eu estou muito feliz aqui pela live porque ela foi muito boa foi muito produtiva e eu quero dizer que eu preparei um grande material preparei bastante coisa só que eu pensava que uma hora era muita coisa mas não é pouca coisa quando a gente começa a conversar agora mesmo a gente tem 30 segundos então assim deixa eu trazer só os agradecimentos a todos que estiveram presente com a gente Lindolfo agradecido por atender aqui o nosso convite também gente eu só tenho a agradecer a todos vocês muito obrigado Lindolfo a toda a equipe do direito a Pernambuco Deus continue abençoando vocês vamos marcar outros momentos para a gente conhecer um pouco mais o projeto de vocês e deixa eu dizer que essa live vai ficar aqui vai ficar no nosso Youtube um cheiro no coração de todo mundo a gente só tem que agradecer a vocês a audiência aí que esteve aqui conosco então todo mundo que esteve com a gente tchau tchau